Boa noite amigos, estamos abrindo nossa cadeira cativa, doutor Ivan Pacheco, médico da Federação Gaúcha do Futebol e integrante de muitas comissões aí de sul-americana, de controle de antidopagem também do COBE, né? E do COI também. O ADA, ABCD, Autoridade Brasileira em Controle de Dopagem, eu tenho que dizer o nome e por quê. Uma autoridade em controle de dopagem, pronto, né? Além de médico da Federação Gaúcha do Futebol. Mas depois o doutor fala também das suas múltiplas atividades, nós estávamos falando com o Everton Cury, com o Alexandre Maia, Everton Cury que todo mundo conhece, é vice-campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo? Não, vice não. Não sou vice-campeão pelo Novo Hamburgo. Vice-campeão, vice-presidente de futebol, campeão gaúcho. É que eu abreviei demais, abreviei demais o doutor e disse, vice-presidente de futebol, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo. O Alexandre Maia do Multicampeão, que é conselheiro do Grêmio. Nós estávamos falando do tamanho do dano de um micro, 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 micro vírus. Qual é o tamanho do vírus e o tamanho do dano desse bicho? Doutor Ivan, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite aos telespectadores. Um vírus tem em média, o vírus tem em média sete nanons, que um nanon é um milímetro dividido por um milhão. É uma coisa inimaginável. É impossível de se imaginar. E um vírus tem sete nanons? E sete nanons? Não, um nanon é um milímetro dividido por um milhão. É um milímetro dividido por um milhão. É uma milionésima parte de um milhão. E está causando esse pavor todo aí. Que, aliás, depois de todos os boatos espalhados e absurdos que a gente ouviu e depoimentos de quem mora na Itália, que é brasileiro, de especialista de todas as áreas, de leigos que dão palpite e tal, se chegou à conclusão que tem que realmente ter um controle absurdo de não ir a supermercado. Aliás, o que é o supermercado? Hoje eu fui à tarde, filas enormes e as prateleiras sendo repostas assim, ó, bem timidamente, porque coloca e já termina. Coloca e já termina. Mas aí eu acho que, assim, ó, é uma falta de empatia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, telespectadores. É uma falta de empatia do ser humano que está pensando só em si. Tem que saber que o rapaz que está do teu lado, na fila, que a pessoa que está atrás de ti está querendo a mesma coisa. Vai dar briga nos mercados, pode escrever. Eu acho, eu vou dar... O doutor tem muito mais condição de falar isso que a gente, evidentemente. Embora seja ortopedista, tem um rapaz aí que diz nas redes sociais que ele é ortopedista, não entende nada, mas... Não, entende muito. Tratou da minha mãe com o maior carinho do mundo. Mas, obviamente, quando começou isso, eu fui me cercar dos especialistas na área, inclusive a minha irmã, que é especialista em vigilância sanitária, é sanitarista e tal. Mas, enfim, assim, essas epidemias por vírus, se sabe que não tem controle. Por quê? Porque um vírus hoje atravessa o mundo em 24 horas sem o portador do vírus saber que tem o vírus. Então, não existe como controlar com que os vírus se disseminem hoje. Quando a China começou a detectar que tinham pessoas com um novo tipo de pneumonia, que nem se sabia o que era, porque não se sabia que existia essa nova cepa, esse novo tipo de coronavírus, o coronavírus já é... a família coronavírus já se sabe que existe desde 1960. Esse novo coronavírus, quando o pessoal começou a notar que tinha um novo tipo de pneumonia e tal, ele já tinha saído da China. Ele já tinha saído da China. E o problema da Itália, tem alguns problemas. Todo mundo diz, ah, mas a Itália demorou, não sei o quê. Porque a Itália levou um tiro e nem sabe de que lado veio, porque a Itália recebe milhões de turistas toda hora. É a principal fonte de renda da Itália, é o turismo. Quando o pessoal da China descobriu o que era, o vírus provavelmente já estava dentro da Itália. Já estava na Itália. É, então... E uma outra coisa, no norte da Itália, a população é muito idosa. Isso é uma coisa... Eu acho que essa corrida e essa histeria, entre aspas, é muito por falta de informação e muita gente quer ser o portador da notícia pior possível, quer ser o arauto do apocalipse, como eu digo. O que acontece? Se sabe que nas pessoas mais idosas, principalmente acima de 80 anos, a letalidade é maior. Mas por que isso? Porque normalmente as pessoas com mais idade têm alguns problemas de saúde, alguns problemas crônicos, que quando pegam uma virose, pode ser influenza, pode ser outro tipo de coronavírus, essas condições deles se complicam. Doutor, se eu tiver gripado hoje, eu tomo o meu resfenol, chutar um remédio aqui qualquer, tomo o meu remedinho ou espero para ver se eu vou ter mais febre, para ver se não é coronavírus? Não, toma, toma. Sabe o que é? As pessoas que estão assistindo não sabem. Não, toma porque... Inclusive, assim, o remédio que tira a febre, ele não tira a positividade do teste. Ah, sim. Não vai influenciar em nada. Não vai influenciar. Até porque o teste ainda tem alguns problemas. Eles têm alguns falsos negativos. O teste não é 100% confiável ainda. Tem que fazer mais de uma vez. Tem que fazer mais de uma vez. É. Mas, então, assim, essa questão... Não é que tenha que negligenciar o problema, não é isso. Mas as pessoas não precisam ficar histéricas, primeiro. Porque, assim, e a questão da idade que eu estava falando, já estava esquecendo. Ela está muito ligada a comorbidades, a problemas que as pessoas têm. Então, eu posso ter uma pessoa de 30 anos no grupo de risco. Se essa pessoa tem uma doença cardíaca e que pode complicar com a presença do vírus, ela está no grupo de risco. Tanto que, se vocês forem ver no relatório da OMS, que eu vi ontem de noite, 60% das mortes que já aconteceram no mundo por coronavírus, 60% das pessoas tinham problema cardíaco associado. Então, a condição cardíaca da pessoa é uma coisa importante. E pessoas de meia-idade ou jovens, pessoas de meia-idade como nós, que não têm problemas crônicos de saúde, muito provavelmente, mas muito provavelmente, mesmo se forem contaminados com o vírus, vão ter uma febre por uns dias, tosse, um pouco de catálogo. Como uma gripe comum. Vão ser tratados em casa, exatamente. Como uma gripe comum. E depois de 10, 14 dias, vão criar imunidade, inclusive. Certo. Doutor, até vou aproveitar a sua presença aqui para fazer uma pergunta. O que me parece, o que me parece como leigo, é que o grande problema do coronavírus é a facilidade com que ele infecta as pessoas. Mas ele não passa de uma gripe semelhante às demais. É, aí é que reside o problema. Por que os governos do mundo inteiro se preocupam com o coronavírus? Justamente pela facilidade de transmissão. Porque se começa a transmitir para a população em um número muito grande, num tempo muito curto, num espaço de tempo muito curto, isso sobrecarrega os sistemas de saúde dos países. Exatamente. Essa é a preocupação. Então, as medidas que os governos todos estão tomando, e o Brasil está tomando as medidas que são cabíveis na epidemiologia. Eles não estão fazendo nada de forma diferente. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando disseminar ao longo do tempo a transmissão para que as pessoas que precisem de leitos, as pessoas que tenham a forma grave... Para que o sistema absorva a demanda. Que tenham em tempos diferentes. Perfeito. Para que haja condição de dar atenção a todos. Se eu tenho 50 leitos de UTI e tiver 200 pessoas que precisam de leitos de UTI, que sejam em tempos diferentes. Exatamente. Para que eu não tenha que tirar uma para colocar a outra. Em algumas regiões do país... Boa noite, Reg, doutor Ivan, Cury. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E no caso específico do Rio Grande do Sul, doutor, pegando esse gancho, o Rio Grande do Sul é um estado que enfrenta um inverno rigoroso, muitas vezes bastante rigoroso, e ele já convive com unidades de saúde, de baixa e média complexidade, hospitalares, etc, etc, UTIs, lotadas no período de inverno. Porque os problemas respiratórios incidem mais nessa época. Então, nós já temos uma situação que já é uma situação de ocupação limite. Esse é um problema porque a família coronavírus... Como é que faz agora, né? É um vírus de vias aéreas. É. Então, a gente naturalmente já tem uma piora das condições. Por exemplo, os asmáticos no inverno, muitos deles pioram a sua condição. Então, se botar o coronavírus em cima ainda, né? É assim... Vira um risco. Por isso que às vezes as pessoas fazem uma confusão, né? As pessoas acham que, bom, amanhã todo mundo vai estar infectado por esse vírus e eu não vou poder ir para o mercado. Não é essa questão. É uma questão de saúde pública anterior para dosar a ocupação do sistema, né? E pior ainda, as pessoas... Eu converso com as pessoas, as pessoas vêm me perguntar coisa, embora eu não seja infectologista, mas eu fui me cercar de informações, inclusive na última semana, por causa da federação, eu liguei 300 vezes para dois infectologistas meus conhecidos e perguntava toda hora, tem boletim novo, tem não sei o quê. Ligava para a minha irmã lá e tal. As pessoas estão falando como se elas pegassem o vírus e fossem morrer. As pessoas estão... Estão assustadas. Estão assustadas mesmo, né? Então, assim, não é negligenciar. Eu vou repetir, né? Porque senão depois vão dizer que estou negligenciando a doença. Não é isso. Nós temos que entender que vai aumentar bastante o número nas próximas semanas, né? Hoje de manhã eu estava vendo um boletim do Rio de Janeiro. Eles têm 25 casos, né? E já tem casos que foram contaminados na comunidade, que isso é um problema. Os comunitários, né? Os casos comunitários. E em epidemiologia existe um fator multiplicador conforme a velocidade de disseminação do vírus. O fator deles agora é 10. Isso significa que 25 casos, na semana que vem, vai ter 250. Na outra semana, 2.500. Na outra semana, 25 mil casos. Então, é provável que o Rio de Janeiro, em três semanas, de 25, passe para 25 mil casos. Inclusive, ontem eu assisti à noite na TV. Era um professor. Eu acho que, inclusive, ligado... Eu vou mentir. Talvez a Fundação Getúlio Vargas, mas o critério era bastante técnico. Ele disse que a projeção que eles tinham é de que, em 30 dias do Brasil, nós teríamos casos positivos variando entre 1.100 e 1.500. Ou seja, uma média de 1.300 casos de pacientes... Provavelmente mais, até. E em 60 dias, sairia de 1.300 para 173 mil. Eu fiquei, assim, ó, pasmado com o crescimento que não é nem geométrico, né? Quando é que vai se aplacar isso? Mas é porque isso faz uma curva, né? Abrir mais, provavelmente. Eu acredito que o primeiro semestre... Porque nós temos, desde o aparecimento que foi em dezembro, lá na China, agora que a China está começando a ter uma queda acentuada na curva. Então, são quase... São cinco meses. E o que a China fez, exatamente, de mais eficaz? A China cercou a região infectada. Conseguiu ali... Conseguiu dentro do país deles, né? Detectar certinho. Mas saiu muita gente. Pois é. Por que o Brasil ainda está permitindo voos, mesmo que internos? É, mas... Por exemplo, hoje se especulou que o Renato estaria no Rio. Então, o Renato já sabia da decisão da federação. Agora, como dizem uns amigos meus, na China é muito fácil, né? Eles chegam na tua casa e dizem, ó, tu não vai sair de casa e não vai sair. E a pessoa obedece. E eles têm um controle total, né? E nós temos que analisar que na China nós estamos falando em 2 bilhões de habitantes aqui. E nós temos 10% disso, né? E até pelo regime, né? Eu estou dizendo que agora o que tem mais é o que... O regime e a cultura, né? Porque lá o governo manda e eles obedecem. Claro. É, não. E na Itália é proibido sair de casa. Hoje entrevistei o Diogo Rimoli, direto lá da Itália, e é um controle rigoroso. É, e se não fizer isso, espalha, né? Vai espalhar. Vai. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, até ontem, tinham quatro casos. Um colega meu, que é infectologista do Hospital de Clínicas, disse, olha, provavelmente hoje vai confirmar o quinto caso. É, hoje são oito. Oito. É. Mas isso ontem. E tinha, no último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, tinham 81 suspeitos. 80, 81 suspeitos. O governo anunciou durante a apresentação do Conexão aqui, mais três são 11 agora. É, e hoje eram 179 suspeitos hoje. É. No Brasil, todos são 230 casos já. Mas, assim, a expectativa é que nos próximos dias isso duplique e triplique, né? Porque desses 80 suspeitos, provavelmente 10, 15 vão, sei lá, chutei um número, mas vão se confirmar. Muitos não vão se confirmar, né? Mas o suspeito era o presidente do Inter. O vírus já está circulando no nosso meio. Sem dúvida. Sem dúvida. E depois tem o seguinte, mesmo ficando em casa, né? Tu tem a tua família. É. É uma tendência lógica que vai acontecer uma contaminação do familiar, né? Eu acho que a preocupação maior, como eu falei, assim, ó, nas pessoas de meia-idade, sadias, ou pessoas jovens, não é quanto a letalidade, porque provavelmente, muito provavelmente, medicina às vezes 2 mais 2 é 4,5, e esse que é o problema, né? Mas muito provavelmente vai passar, assim, ó, por uma doença respiratória, em alguns dias vão estar curados. Tanto que a maioria das pessoas, em casos leves, são tratados em casa, né? Mas o cuidado maior que a gente tem que ter é com a comunidade total para não disseminar isso e evitar exatamente o grupo de risco, né? Porque assim como eu sou saudável, eu posso ter um amigo meu diabético grave, cardiopata, com insuficiência renal, quem faz diálise, é, quem faz diálise, por exemplo, tem problema. Os fumantes pesados, que têm bronquites... E ambientes fechados, como nós, por exemplo, eu fico 5 horas num estúdio junto com meia-duz de marmanjo lá. Isso é um dos problemas que os países, quando têm, em épocas frias, em invernos, enfrentam. Então, não é só porque o ambiente, o ar frio piora as doenças respiratórias, é porque as pessoas vivem em ambientes fechados. Sabe que eu, em função de tudo isso aí que está acontecendo, eu estou sábado no shopping center lá em Novo Hamburgo e o shopping center tinha um movimento bem considerável. Eu parei para pensar e digo, olha, nenhuma partida do campeonato gaúcho nesse domingo, exceto talvez as que envolvam a dupla Grenal, lá no Paço da Areia, nem me passou pela cabeça, que poderia ter mais de duas ou três mil pessoas. A céu aberto. Eu digo, mas esse shopping center está funcionando aqui, deve ter no mínimo três mil pessoas, foi na hora do almoço, até fui almoçar lá, no mínimo umas três mil pessoas num ambiente fechado com ar-condicionado. Isso aqui está muito mais propício a disseminar o vírus do que o futebol amanhã, até porque no campeonato gaúcho, tirando raras exceções aí no interior, as partidas são assistidas por testemunhas. Por testemunhas. Nós temos 200, temos 300, temos cento e pouco. Mas tem que parar o campeonato. Não, eu não estou dizendo, não estou com isso querendo dizer que está errada a ideia. Não sei se cada um tem que fazer a sua parte. Mas o que eu... Só que eu não estou entendendo se por que vai haver treino. Aí é que está. É, isso foi uma das questões, agora eu vou dar o meu testemunho da reunião que teve. Aliás, sexta-feira nós tivemos uma reunião na Federação e se optou na sexta-feira, de acordo com os boletins que nós tínhamos, se optou por tirar a torcida do campo, porque ainda nós não tínhamos... A Federação fez tudo certo. Eu acho que sim. Nós não tínhamos um alerta ainda tão grande para que os jogos não se realizassem. Então nós tínhamos jogos, mas o jogo do São José e Inter era uma preocupação porque ia lotar o estádio. O jogo do Brasil de Pelotas provavelmente ia lotar o estádio, quanto o Ipiranga de Erechim. E hoje a gente optou por interromper o campeonato temporariamente. Não sei se não vai terminar por aí o negócio, porque nas próximas semanas vai haver um aumento da disseminação do vírus. Mas eu acho que foi uma medida correta, até preventiva. Exatamente. 15 dias até para que o pessoal consiga digerir o que está acontecendo também. E qual é o grande problema? Como eu falei... Já nos chamam de alienados. Mas é que eles abobados estão jogando bola e está a população morrendo. É o que o povo ia dizer. Eu falei na reunião lá que nós não podemos, por exemplo, deixar entrar nos estádios só a população de baixo risco. Eu não vou dizer para uma pessoa de 80 anos não ir para um estádio. É. Nós não podemos. Então tira todo mundo. Não dá para estratificar, né? Exatamente. Ou tem futebol ou não tem, né? Se não há condições para aglomerar as pessoas. Eu mesmo compreendo. Não perde o sentido de ter o futebol, né? Porque futebol sem público não tem sentido. Agora foi o que eu falei na reunião hoje lá. Ah, não tem sentido parar o campeonato se os treinos continuarem. Continuarem. Porque a preocupação com os atletas existe. Tem que ter essa preocupação. Mas assim... Senão o musto já bota a boca de novo. Se um atleta entrar no vestiário e for portador do vírus... É o que basta. Ele infecta o vestiário. Ele vai infectar todo mundo, provavelmente. Então, é só nos jogos que se transmite? Não. É nos treinos também. Outra coisa, se os jogadores têm essa preocupação, eles devem ficar mais em casa, né? Diminuir a ida aos shoppings, diminuir a ida às igrejas, diminuir a ida à cinema... A praia. Noite, sei lá. Que é tudo... Igreja, não. Igreja. Que é tudo, doutor. Que é tudo que eles não vão fazer. As tias vão funcionar, não? Pois é. Aí tem uma preocupação, né? Não tem que ter cultura na igreja. Que é tudo que eles não vão fazer. É tudo que eles não vão fazer. É, então assim... Porque a maioria vai chegar lá, o pastor da igreja vai dizer pra eles, olha aqui, ó. A igreja que nós vamos ter o paninho sagrado com essa água abençoada, vocês vão pagar 50 pila pra isso, porque isso aí vai proteger vocês do coronavírus. E eles vão acreditar. E eles vão acreditar. Eu não quero falar especificamente de um lugar e outro, por isso que eu citei vários, mas assim, pela lógica, se não pode jogar e não pode treinar, também não pode sair de casa pra se cuidar. É evidente. Mas alguns clubes, eu acho que vão continuar treinando. A Espanha, por exemplo, a Espanha suspendeu os jogos e lançou uma nota, um manifesto que orienta os jogadores a treinar em casa. Fazer seus treinamentos em casa. Mas, doutor, qual é o sentido de manter um treinamento que vão treinar lá? Vai fazer um coletivo, é 11 contra 11. Tem mais os atletas da categoria de base, eventualmente, que vem completar... Esses estão liberados. Não, esses estão liberados. Estou dizendo, o grupo principal, normalmente, tem 30 atletas, pelo menos. Num jogo de futebol, tu envolve outros tantos. Qual é a diferença que tem entre fazer um jogo de portões fechados e manter o treinamento? Eu acho que o risco continua o mesmo. Acho que é a presença da imprensa, Amaral. E só para terminar, só um detalhe. Hoje, eu participei de um programa ao meio-dia, na TV lá de Novo Hamburgo, e tinha o Diego, zagueiro do Aimoré. O Aimoré suspendeu os treinos, até a segunda hora. Eles que tem 15 dias estão suspensos. Quer dizer, se porventura o campeonato voltar, a condição física deles vai ficar bem aquém da condição física dos que mantiveram em treinamento. Mas eu queria ponderar uma diferença em relação à conduta de Internacional e Grêmio, porque eles não estão submetidos ao mesmo calendário do Aimoré, do Novo Hamburgo, do Ipiranga, etc. É importante que se diga isso, por quê? Tem um anúncio dia 21 da Comebó, que nós já sabemos qual é. Vai continuar parado. Eu não tenho a bola de cristal que tu tens. E a tua, de fato, às vezes, funciona bem. Eu vi agora, no final de semana, que eu errei de novo. Pode ser. Agora, eu quero dizer o seguinte. Ele terminou a dizer que a tua funciona bem. Exatamente. Agora, quem está dirigindo o Grêmio Internacional não tem. Porque, assim, a Comebó já tomou as decisões mais estúpidas e absurdas que se possa imaginar. E nós estamos falando a mesma, a Comebó não mudou. As coisas não mudaram na Comebó, né? Então, assim, vamos devagar, porque o que acontece? Se daqui a duas semanas a Comebó decide que vão jogar a Libertadores de portão fechado, como é que o Grêmio Internacional vai enfrentar seus adversários em condição física? Isso é um problema que precisa ser enfrentado. E outra coisa é o seguinte, o jogo de futebol é um evento. Ele não reúne só os jogadores que vão a campo. Ele reúne todo o staff dos dois clubes. Ele reúne, enfim, todo um aparato de segurança, de comunicação, de televisão, de rádio, de internet, etc. Um jogo de portão fechado talvez envolva de 200 a 300 pessoas na Arena do Beira-Rio, né? Agora, o que acontece? Depende dos protocolos também que se estabelecem. Em treino físico, talvez tu consiga fracionar, dividir horários e tal, não lotar um vestiário inteiro, enfim. Medir a febre do cara na entrada, enfim, tomar, enfim, se acautelar num conjunto de cuidados de higiene e tal. Isso foi discutido na reunião hoje também. Agora, é melhor que não se faça. Agora, o problema, como que não se faça se pode ter uma competição daqui a 10, 12 dias? Mas não vai acontecer, porque analisa, por exemplo, a Argentina, a Argentina e o Chile e a Colômbia fecharam fronteiras até 5 de abril. E a Argentina está jogando seu campeonato. Pois é. E aí, quer dizer, como é que o adversário vai entrar lá para jogar? Não, mas dentro disso, o presidente Romildo hoje de manhã falou sobre isso. Olha, o Grêmio vai precisar continuar os treinos e tal. Então, o que o Grêmio pode fazer é minimizar os riscos. Exato. Minorar, né? O que ele tem que fazer? Tem que ir lá e dizer para os atletas, olha, vocês procurem transitar só entre a sua casa, temporariamente, e o estádio. Para não trazer o vírus aqui para dentro. Avisem seus familiares para não procurar transitar em locais sem necessidade, em locais de grandes aglomerações. Lavem bem as mãos. Aquelas coisas, aquelas medidas que a gente tem que tomar, né? Para não tomar chimarrão com outras pessoas temporariamente. Eu ouvia ele falando exatamente isso em uma entrevista vindo para cá, dizendo que o Grêmio vai criar um protocolo. Claro, mas eu acho que está certo isso. Eu acho louvável a preocupação deles, porque é exatamente isso. O Grêmio e o Inter, como eles estão no meio de uma competição e daqui a pouco a Comebol pode dizer, olha, nós vamos voltar a jogar. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu também acho que não vai. Acho que não vai acontecer isso, mas é uma possibilidade e isso é que nem, mais ou menos, parada cardíaca, né? Tomara que não aconteça, mas a gente tem que estar preparado. Exatamente. Verdade. Às oito horas agora tem um jogo em Campinas, que é a Ponte Preta e Guarani. É o derby. É, só que é o último, né? É. É o saideiro. Mas é contorcida, né? É. Mas no interior era contorcida, agora não sei se no clássico. Não tem cabimento. Sem torcida. É, eu não acreditava. Mas não tem cabimento. Sem torcida. O que fizeram em São Paulo no final de semana. Ridículo. É inagredível. Em Osasco, a meia hora de São Paulo, tu podia jogar com torcida. Dentro de São Paulo, não. Daqui a pouco eu estou lá em São Paulo, eu moro em São Paulo e quero assistir o jogo. Por um motivo, seja qual for, eu pego o meu carro e vou para Osasco. Para Osasco, pega o trem. A Federação do Futebol. Limeira, uma hora e meia. Limeira, uma hora e meia. A nossa federação cancelou todas as competições. Ah, perfeito. Eu acho que é deficiado. Feminino, sub-20, todas? Todas as competições. Para que correr risco? Eu acho que está perfeito. Outra coisa, eu não precisaria explicar o que eu já expliquei e já disse. No domingo de manhã, comentando o jogo do Rio, terminou a entrevista do Renato. Eu critiquei duramente o Renato, porque eu achei um oportunismo de quinta categoria. Não precisava ter falado aquilo de greve, já sabendo que ia parar o campeonato. Ele já sabia, já sabia. Não sei se estava no Rio hoje, estava tomando sol lá, jogando futebol, eu estava aqui. Não sei, não fui guiando os passos do Renato. Agora, se ele saiu daqui para ir para o Rio, é pior ainda, né? É mais contradição ainda. Agora, o que aconteceu depois foi até o presidente Romildo hoje advertindo publicamente em entrevistas de rádio, dizendo que era uma coisa desnecessária, entrevista sem sentido. Mas, obviamente, engenheiro de obra pronta, tudo já estava parando. A federação já tinha fechado os portões, já tinha uma reunião marcada, já estava bem desenhadinho. O indicativo era fortíssimo. Mas, Deus o livro, tudo está parando, as pessoas não estão saindo de casa. Então, eu achei aquilo, assim como o musto, pelo amor de Deus. O musto é argentino. Na Argentina estão jogando o seu musto, seu D'Alessandro. Na Argentina estão jogando com campos fechados, com estádios fechados. E se a federação não tivesse tomado essa atitude, provavelmente ia ser forçada a tomar essa atitude por decisão judicial. Porque, na sexta-feira da semana passada, o Ministério Público do Ceará entrou com uma liminar e foi concedida essa liminar para que a federação cearense tivesse que parar com o campeonato lá. Perfeito, perfeito. Então, e isso ia se multiplicar no país todo. Bom, para alegrar vocês aqui, vocês vão tomar um cafezinho, porque vão ficar em casa bastante agora, olhando para essa lata, vão se apaixonar ainda mais pelo requito. Eu quero saber se tem marca esse café aqui. Obrigado, muito obrigado. Não, ainda não, mas está aí. Não tem marca esse café aí. Olha aqui, pô. Para curtir lá as manhãs em casa, no cativeiro. E eu, particularmente, só tomo em canecão e fico muito lisonjado. Muito obrigado. Bacana o presente. Merecido, merecido. Sabe o que eu quero falar aqui de uma campanha? que é altamente meritória e mesmo nessa crise toda que o mundo está vivendo, a gente tem que se preocupar com o próximo e de ser cada vez mais solidário. Está aqui, ó. É vaquinha.com.br, está ali, ó, todos os detalhes no vídeo, todos pelo Breno. Eu conheci hoje a figura lá, gravei um vídeo com o pai e com a mãe para as redes sociais, autorizei a usar a minha imagem para o que der e vier aí. Não vale muito a minha imagem, mas alguma coisa a gente arrecada. Então, vamos unir esforços aí para ajudar o Breno aí para que ele volte a ser um menino feliz, né? Ele tem um problema seríssimo. Se você pesquisar, você vai encontrar. Eu não vou entrar toda vez em detalhes, porque senão... Mas é, todos, hashtag todos pelo Breno. Então, está aqui, ó, um guri querido, né? Inrequieto, cheio de vida, mas precisando de um tratamento caríssimo, né? Vou mostrar de novo aqui. Ó, hashtag todos pelo Breno. Estou mostrando de novo aí para que se grave bem, né? A gente não consegue ajudar todas as campanhas, tem muitas correndo em paralelo, mas sempre que possível a gente ajuda aqui. Doutor, essa história de não sair de casa, o senhor disse, ó, faça o mínimo, né? E receber pessoas em casa também é complicado. Tem que saber se está voltando de viagem. Ah, minha amiga voltou de viagem, vai aqui tomar um chimarrão, não. Vai para o rádio do quarto. Deixa a tia ficar em casa. Fica lá e no teu quarto sozinha, ainda nem perto dos teus parentes. É, nós temos assim, ó, se vocês forem no site da Secretaria da Saúde, lá tem um plano de contingência, que já foi feito lá em janeiro. E ali tem, dentro da epidemiologia, tem os quatro níveis que se adotam nessas situações. E nós estamos no nível 1 ainda, que é o nível de alerta. Não é o nível... Ninguém vai obrigar as pessoas a ficarem em casa, né? Mas se as pessoas puderem evitar grandes aglomerados, isso ajuda muito em diminuir a disseminação do vírus. É esse? Às vezes a gente tem que fazer algumas críticas, porque diz assim, olha, não pode ter jogo com torcida. Aí, sábado, teve na Padre Chagas, a noite de St. Patrick, que a minha filha queria ir, não foi. Acabou saindo? Saindo que... De manhã, no rádio, a cada cinco minutos era uma informação diferente. Ia ter, depois não ia ter... Mas ia ter 17, né? É, diz que seis da manhã ainda tinha duas mil pessoas lá e tal. Ah, e o pessoal, domingo, na manifestação, que era para não ir, que o próprio presidente pediu para que não fossem, e ele mesmo participou... Mas de qualquer forma, sim. Ele participou e depois comemorou. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas eu vou seguir na pauta do doutor. É, mas de qualquer forma, é assim, olha. Para não me incomodar. É verdade. E o caso se incomoda. Os governos ainda... Estão brincando? Não, não é que estão brincando. Eu acho que o Ministério da Saúde e a nossa secretaria aqui, eu não sei das outras... Agiram rápido. Estão tomando as medidas que são necessárias para cada momento, porque muda todos os dias isso. Se cada dia vai duplicar o número, então cada dia vai se tomar uma atitude diferente. Então, eles estão atentos, eles fazem reuniões toda hora. A cadação é uma reação, né? Exatamente. Não pode entrar em pânico também, né? E não pode botar a carroça na frente dos bois. Não adianta eu dizer assim, ó, todo mundo confinado dentro de casa, se tiver cinco casos no Estado. Né? É uma medida drástica, em demasia, para cinco casos. Mas, conforme for aumentando, sim, as recomendações podem ser cada vez mais incisivas. Eu não ouviu, não tinha as três? São de Porto Alegre, as últimas três? Uma de Caxias. É uma de Campo Bom, uma de Caxias. Não, não, mas até oito tinha essa de Caxias, tinha de Campo Bom e cinco casos em Porto Alegre. É, até oito, sim, onze já é novidade. Tem dois em Caxias, um em Campo Bom e cinco em Porto Alegre. Tem mais três, os últimos três são de Porto Alegre. Não, já está praticamente saindo. Não, já está trabalhando? É. É, esse aí está curado. É um curou. O alemão é forte. É. Não é para o pessoal de casa achar que nós estamos nessa tranquilidade aqui, porque nós estamos em Canozo e em Canozo não tem ainda. É. Está todo mundo aqui em alerta, né? Falando sério, né? Porque o assunto é sério mesmo, né? É difícil de tratar, enfim. Tá, doutor, e a quem faz academia, por exemplo? Eu que agora resolvi virar forte para combater... Eu ia dizer que não era o teu caso, né? Combater os vírus todos... É, óbvio, dois das fotos que tu publicaste durante o verão, tu precisa fazer academia mesmo, né? Que vexame, né? Mas que barbaridade. Não tem que ter coragem, né? Não. Agora, homem... Eu não tenho a coragem que tu tens, né? Porque... Homem feio, sem coragem, não arruma mulher bonita. Ah, isso é verdade. Não, o cara já tem, né? Mas a tese é o seguinte, né? Do Ale Oliveira, né? Que o seguinte... Quando o vídeo é ruim, o áudio tem que ser bom, né? É, isso aí. E sempre foi. É, mas a barriga está em... O vídeo, a carinha é meio cansada, como diz o colega meu, né? Mas o áudio é bom. Alexandre, eu tenho um amigo que é feio e casou com uma mulher muito bonita. O áudio é bom. E ele disse para mim o seguinte... Boa carteira. Ele disse... Mas sabe o que ele me disse? Ele disse... É, Berto, presta atenção numa realidade. Tu dificilmente vai ver um casal que os dois são bonitos. Vai ver dois mais ou menos... Eu sou mal desenhado, eu não sou bem. Quando ela é muito bonita, ela vai ter um feio do lado dela. E quando ele for muito bonitão, ele vai ter uma feia do lado dele. Eu digo porque nós, feio que nem eu, nós só temos uma chance. Ele disse... É ter um bico doce, dizer. É desenvolver a lábia. Coisa que os bonitões não precisam fazer. Então... Um dia um gaiato me disse que o meu santo era forte. Eu vou ter que ir num psiquiatra, então, porque a minha esposa é muito bonita. É que o feio, doutor... O feio tem que desenvolver alguma vantagem. Ele vai ter uma vantagem. E o papo é fundamental. E aí eu fui perguntar qual era o santo. Idiota, né? Em vez de ficar quieto, eu tenho o Santander. O Santander. Uma conta graúda do Santander. Pior que não. Até isso é uma falácia. Você só pensa em dinheiro, rapaz. Eu sou pobre e os guris se viram. Os guris se viram no talento. Os guris já estão com mais de 40. Ainda nem sou mais guris. É isso aí. Bom, mas, então, pra futebol, tá quase impraticável. No mundo inteiro parou. Não tem nenhuma região. A Argentina tá jogando com portões fechados, que eu saiba. E acho que ninguém mais. Eu acho que daqui 3, 4 dias na Argentina... Já para também. Porque o governo da Argentina é curioso isso. Ele agiu rapidamente, só que a Argentina... É que o futebol é quase uma religião, né? Daí uma das falas lá... Mas aqui também, né? Não lembro se foi o ministro que falou. A fala do governo da Argentina é o seguinte. Olha, tá bem, então, aqui todas as medidas. Os caras fecharam as fronteiras e a bola tá rolando ainda. Porque na tese dos caras é o seguinte. O futebol mantém as pessoas em casa, na televisão. Aí, claro, os jogadores, certamente, uma hora eles vão começar a fazer o que o Renato fez. O nosso presidente disse, em outras palavras, a mesma coisa. Não, o nosso presidente fez pior porque ele disse que era uma histeria falar em parar. Histeria? Falar em parar o futebol? Parar de jogar futebol, né? É porque dessa vez ele não ligou... Então, vocês ficam se reunindo uma semana debatendo e o presidente... Vocês estão todos histéricos. Acabou com a fala do Renato, né? O processo acional hoje foi que o Rio de Janeiro suspendeu as aulas na rede pública. Ipanema hoje de manhã e Copacabana não tinha lugar pra montar um guarda-sol. Não tinha lugar pra montar um guarda-sol. Sim, porque aí tem mais gente em casa. Mas a atenuante diz que é ambiente aberto. Tem uma atenuante que é um ambiente aberto, né? É um ambiente aberto, certo. Mas isso não tira o risco. A água salgada vai ver que... Não, não, é um ambiente aberto. Sim, claro. Mas não tira o risco. Não, não tira porque é muita gente. É um atenuante. Se lota muito, né? Não, agora falando sério. Se eles começarem a se expor do jeito que estão se expondo, vão proibir e vão pro Rio de Janeiro. E saída de lá também. Porque estão abusando. O Nordeste, por exemplo, as pessoas vão à praia e tal. E não tem nenhum caso ainda, né? É. Não o Nordeste. Não, deve ter algum. Acho que não. Mas pensando... Na Bahia, eu acho. É, uma coisa assim, é. Na Bahia tem. É, na Bahia tem. Na Bahia tem. Na Bahia tem. Será, por exemplo, eu sei que não tem. Mas não dá pra brincar com sorte. Mas é que eu tenho um amigo que mora em Miami e ele ontem postou que todas as pontes que levavam a South Beach estavam fechadas. E as praias estão interditadas em Miami. Vai, daqui a pouco, no Rio de Janeiro, vão ter que interditar as praias. Tem que botar aquela faixa amarela e preta ali e não deixar o cabaná de ir pra praia. Que vai fazer o quê? E outra coisa, né, doutor Everton e Alexandre, não se trata mais de saber quem tem razão ou não. É quem vai tomar a melhor medida. Esse país é que tem que ser imitado. Esse medicamento é que tem que ser tomado. Essa orientação é que tem que ser seguida. Aí tem uma coisa muito importante, que nós estávamos falando antes. A informação, nós temos que confiar numa informação de quem sabe da informação e quem tem propriedade pra dar informação e não no WhatsApp. Exatamente. E não no Facebook. Por isso que ainda os meios de comunicação têm um papel importante. É, porque eu tenho um grupo de... Escolher o melhor entrevistado possível. Exato. Esse é Pelé, esse é Crack. É, eu estou num grupo de WhatsApp que tem até pessoas expoentes aí, né, até políticos e tal. Tem muita bobagem. Cada um quer ser o portador da pior notícia. É isso que eu estava dizendo. Cada um quer ser o portador da pior notícia. Enquanto ele deveria buscar a melhor informação. O Ministério da Saúde tem pessoas competentes e trabalhando de acordo com o que precisa ser feito. A nossa Secretaria da Saúde aqui tem pessoas na saúde pública competentes. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão negligenciando. Até porque a gente sabe que tem muitas críticas aos governos, tanto federal quanto estadual aqui, e eles não vão querer ter esse prejuízo eleitoral pra eles. Com certeza. Claro, tem muita coisa em jogo aí, né? Exatamente. Então, assim, tudo que eu li de boletins deles até agora, assim, e conversei com amigos meus, infectologistas, tudo, tudo está sendo feito de acordo com os protocolos que são feitos nesses casos. Eu acho que daí o Brasil tem algo que nós precisamos exaltar e valorizar muito, que às vezes a cidadania brasileira se esquece bastante ou valoriza pouco, outros valoriza às vezes por desinformação. O Brasil tem um sistema único de saúde que é universal e que dá conta e absorve toda a população brasileira, inclusive, obviamente, prioritariamente aquelas pessoas que não têm condição de ter a sua saúde, enfim, custeada por plano de saúde privado e tal. E não é assim em qualquer lugar do mundo, né? Muitos países do mundo, inclusive, países desenvolvidos, não é, não tem mais um sistema público de saúde que seja de acesso universal e o Brasil tem. Pega os Estados Unidos como um exemplo claro disso. Também, também. E outros países da Europa desmontaram, desmancharam isso e tal. Então, morre se não tiver um plano particular de saúde, então morre. Exatamente. Lá nos Estados Unidos, bom, tem vinte e tantos milhões de americanos que não têm cobertura de saúde alguma. Exatamente. E o que que acontece? É nessa hora que a gente vê a importância do SUS, né? Agora, claro, né? Por que que essas medidas também que estão sendo pilotadas pelas Secretarias de Saúde, pelo Ministério da Saúde, que são, vamos dizer assim, quem comanda essa grande máquina que é o SUS, são importantes, né? Porque se elas não são tomadas agora, depois pode ser tarde, né? Exatamente. Depois, quando tiver uma demanda por aparelho, respirador e leito, tipo, e essa demanda for 30%, 40% maior do que a capacidade, aí vai ser, aí talvez seja tarde demais, tu ir tentar comprar emergencialmente, tu ir atrás de médico de fora do país, etc. Esse plano tem que estar sendo encadeado e acelerado agora, né? Eu vi no... E acho que estão fazendo isso, né? Por isso que... Não, o Ministério da Saúde hoje... De algum modo me tranquiliza. O pessoal lá do Ministério estava dando uma entrevista, o ex-secretário Gabardo estava dando uma entrevista lá. Sim, que é secretário agora no Ministério lá. É. E aí perguntaram, ah, mas tem leito no SUS, né? Não, e aquelas pessoas que não têm uma casa adequada, porque às vezes tem pessoas com uma casa, com um cômodo para cinco pessoas. É, é que tá. Como é que essas pessoas vão ser isoladas? Eles fizeram um acordo com um navio de cruzeiro, então tem mil quartos à disposição para pessoas nessas condições e tal ficarem sendo tratadas nesse navio. Imagino. É uma atitude rápida. É, isso é político. Inteligente. Esse mesmo programa que tu citaste, da entrevista lá do pesquisador, em algum momento teve uma outra entrevista de algum gestor lá regional de saúde lá de São Paulo, que acho que meio que dirige o hospital lá de Tatuapé, ele estava relatando lá os investimentos que fizeram recentemente para comprar respirador. Os caras já sabem, né? Porque, claro, a epidemiologia, como o doutor falava, eles já projetam com coeficientes de progressão matemática mesmo. Ele tinha 55 respiradores. Enquanto os fatores que vão variar e que vão determinar mais ou menos a curva de crescimento e a velocidade com que ela cresce, né? Se o gestor de saúde já sabe disso, ele não precisa deixar a curva chegar no topo, né? Exatamente. Ele já vai comprando insumos e mobilizando recursos desde já, né? Mas para a população em geral, né, doutor? O que me parece que é a atitude mais correta é buscar se informar da melhor maneira possível e agir com tranquilidade e com empatia. Tranquilidade. A gente não precisa ter medo do coronavírus. Mas tem que ter respeito. A gente tem que ter cuidado com o coronavírus. Então, assim, o que as pessoas têm que... Qual é o papel que a comunidade tem que fazer, na verdade, é... Bom, as instituições estão tomando as atitudes que precisam. Por exemplo, o campeonato gaúcho foi suspenso, né? O que a comunidade tem que fazer? Procurar não ir a lugares de grandes aglomerações sem necessidade, né? Tem algumas medidas que agora todo mundo lança lá. As 10 medidas contra o coronavírus. Não é contra o coronavírus. É contra tudo que a gente já tinha antes. Contra a influenza, né? Contra outras... Por exemplo, lavar as mãos não é uma coisa do coronavírus. Lavar as mãos já tinha que ter. As pessoas tinham que lavar as mãos antes. Sempre, sempre. Vacina da gripe, né? Quando se maneja em banco 24 horas, por exemplo, aquelas telas são uma fonte de contaminação inimagináveis. Se vocês já viram aquela tela contra a luz do sol, assim, o que é contaminado aquilo, o que tem de impressão digital ali, e vocês imaginam as pessoas manipulando aquilo. É verdade. Então tem que lavar as mãos depois de usar banco 24 horas. Banheiro público vai fechar a torneira depois de lavar as mãos, fecha com a toalha de papel, não fecha com a mão. É detalhe, mas é fundamental, né? Esses detalhes têm que ter o seu álcool gel dentro do carro, porque vai lá manipular o banco 24 horas, manipular dinheiro, passa álcool gel. Então, esses cuidados, eles não são exclusivos do coronavírus, mas as pessoas estão aprendendo, ao menos está servindo para isso. Eles deveriam ser hábitos de higiene corriqueiros, né? As pessoas estão aprendendo coisas que são antigas agora com o coronavírus. Talvez sirva para isso, né? Está aqui o nosso novo diretor aqui, o Carlos Augusto. E está cumprimentando vocês aqui. Eu quero cumprimentar a chegada dele aqui na nossa TV Uber. Nem se já foi apresentado oficialmente, eu já estou furando aqui para os telespectadores. Jussinho, mostra o nosso Augustão aqui. Chega aqui, Augustão. Chega aqui. Chega aqui. Seja bem-vindo. Voltamos a trabalhar juntos, né? Exatamente. O Augustão está sem microfone. Está aqui o Augustão fazendo uma visita para a gente aqui. Fala aí, Augustão. Trabalhar contigo é um prazer, né? E vocês podem ter certeza, convidados do REC, que essa televisão vai ser a melhor televisão regional do estado do Rio Grande do Sul. Se tu quer conhecer fatos, saber das necessidades do Rio Grande, fique na Uber TV. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu sempre esqueço que o seu sobrenome é Gro... Gostinski. Gostinski, é Gostinski. A gente já está botando um R a mais aqui. Carlos Augusto Gostinski é um dos grandes homens do mercado aí, em termos de comercial, e está chegando aqui, trabalhou recentemente na TV Record. Bastante tempo na TV Record. Lançamos a TV Record lá. Tem 11 meses e 8... 11 anos e 8 meses, nós 11 anos e 4 meses. É isso, é bom. Agora já esgotamos aqui, valeu. Um abraço. Um abraço. Tá aí. O Augustão ficou 11 anos e pouco lá, e eu fiquei uns 7 na TV Record, entre idas e vindas lá do Balanço Geral, e esporte e tal, e agora nos reencontramos aqui, homem competente elétrico, né? Comercial tem que ser assim, né? Se for diferente... O Everton Cury também é oriundo do comercial, né? Também. Segue ainda, né? É. A parte comercial não sai da gente, né? É. Estão mais paradinho um pouco agora com o coronavírus, então vou ficar mais parado ainda. Vai fazer tudo de casa. Tudo de casa. Doutor, os clubes do interior, até que ponto aceitaram bem? E outra, o campeonato, a tendência é que não termine, né? Isso vai aumentar o número de casos, ou a CBF muda o calendário e aceita que haja jogos... Que não é provável. Aceita que haja jogos em datas alternativas de combinação com a federação e a... Mas imagina prorrogar contrato de jogador, o time do interior já não tem dinheiro, Rec. É uma situação complicadíssima. Eu sei porque eu senti isso na carne. Ou se decreta o Caxias campeão, ou não tem nenhum campeão. Mas eu acho que seria uma das coisas mais justas a se fazer. Não rebaixa ninguém, ano que vem todo mundo sabe, vai ter que rebaixar quatro. Claro, eu não tenho... Como eu estava na reunião, eu sei mais ou menos o que foi discutido. Aliás, sei mais ou menos, não. Eu sei tudo o que foi discutido lá. Mas não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Mas foi acertado de comum acordo essa parada. E provavelmente vai acontecer isso, né? O campeonato vai terminar aí, porque nas próximas semanas nós vamos ter um aumento do número de casos. E a grande preocupação foi realmente a saúde financeira dos clubes do interior. porque os clubes do interior não conseguem prorrogar os contratos. Então, assim, a federação vai ter apoio de uma pessoa, de um advogado trabalhista que vai estudar essas questões de como se pode fazer isso para auxiliar os clubes do interior nessa questão trabalhista. Prorroga, não prorroga, se encerra o contrato agora. Doutor, elas são muito pouco flexíveis. Se existe daqui a pouco um acordo que possa ser imediato pelo próprio Ministério Público do Trabalho, enfim, que daqui a pouco suspenda contratos, né? Uma suspensão talvez... Nós vamos trazer aqui o doutor Décio Neuhaus, que é advogado do sindicato. Isso é muito difícil, eles não aceitam. É difícil. Nós vamos trazer aqui o doutor Décio Neuhaus, que é advogado do sindicato, dos atletas profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, e é auditor do STJD. Ele está no Rio de Janeiro hoje. Já provavelmente alinhavando essa situação, prevendo que não se restabeleça a bola rolando. E sabe que é complicado? Eu vou dizer que, claro... Caxias campeão, não? Fechamos? Com certeza. Com certeza. É o único que ganhou alguma coisa até agora. Eu acho que é justo. Aí tem os colorados dizendo que o Inter tem mais pontos nos pontos corridos. Mas também tem o seguinte, né? O Grêmio... E o Grêmio é líder do retorno? Não, mas daí não dá, né? Não, não, não. Eu vou chegar lá. O Grêmio jogou duas partidas a mais também, né? Como assim? Lá no primeiro turno. É, mas a pontuação... A pontuação... Não, eu estou dizendo que se somar... É. Porque foi a final, né? É, o Grêmio jogou semifinal e final. Mas aí é uma questão da competência do que fizeram no primeiro turno, né? Uma partida a mais. Uma partida. Só o jogo do Caxias? Uma mais. Só o jogo do Caxias. Só uma. É. Mas em relação aos outros, teve mais. porque teve a semifinal e a final que foram só quatro que disputaram, né? Ele tem um jogo a mais em relação ao Inter. Ele e o Caxias têm um jogo a mais em relação ao Inter e ao Ipiranga, né? É o Ipiranga. É. E o Ipiranga e o Inter têm um jogo a mais em relação aos demais, né? Ou seja, os finalistas têm dois jogos a mais em relação... Não, não. Sabe o que é? O Inter cruzou com o Grêmio na semifinal. Isso. Então o Grêmio tem dois jogos a mais em relação aos outros. Aos outros, exato. E tem três pontos a mais em relação ao Internacional. E aí dá taco a taco. É isso que eu quero dizer. É. Se somar com aquele Grenal lá... Foi isso que eu quis dizer, Maurício. É que nessa altura do campeonato... Me perdi o Maurício, me ajudou no raciocínio aqui. Aí dá 21 a 21. É, o Inter tem 20 hoje. E o Grêmio tem 18. É. Talvez o Grêmio tenha a menor saúde de gosto. Vai a 21 daí. Aí dá Grêmio. É, o Grêmio pode ter a menor saúde de gosto que fez 5 a 0 no esportivo. Mas veja, não tem... Não, não, mas tem um ponto a mais também. Não dá pra fazer. Aí o Grenal. Ação Carioca fazia nos anos 80 e 90, né? Sim. Nunca se discutiu que tinha pontos corridos como critério pra nada. Então não vai ser agora num estado de crise. Não, eu tô dizendo que alguns colorados hoje me mandaram e ficaram bravos. Teve até um colega meu que é gremista. Diz assim, tu tem que dizer... E eu não disse. Sim. Tu tem que dizer aí que o campeão é o Inter porque fez mais pontos. Sim. Mas aí tem esse jogo que o Grêmio ganhou do Internacional no confronto direto. Aí o Grêmio passa a ter um ponto a mais. Exatamente. Agora o que eu quero dizer pra esses que te disseram isso, tanto o Colorado quanto os gremistas... do Morro da... Não comece com esse negócio de vir fazer conta maluca pra justificar o interesse do clube. Não, de qualquer forma, eu vou dizer pra vocês, daqui 15 dias, aliás, 2, 3 dias antes, tá marcado uma outra reunião e essas decisões vão ser tomadas num colegiado dos clubes. Eu acho que tem as vagas também. Vaga pra Série D. Vaga pra Copa do Brasil do ano que vem. Aí bota ponto corrido. Quer dizer, tem que ser coerente. Tem que ser coerente. E aí bota ponto corrido nos turnos, quando parou, parou. Não os dois mata-mata. O presidente da federação... Tá, mas e aí quem cai? Oi? Ou ninguém cai? Não, cai ninguém. Eu acho que ninguém vai cair. Não, isso já tá decidido. Ninguém vai cair. Não, ninguém vai cair. O presidente da federação não vai chegar e vai dizer assim, ó, vou declarar o Caxias campeão. Isso vai ser uma decisão de comum acordo. De todos os clubes. Os clubes vão ter que topar isso. Eu já digo que... Até porque assim, ó, tem... O campeão do interior, que hoje seria o esportivo, ele ganha uma verba pra isso. Isso. E os outros clubes que poderiam passar o esportivo... Mas como que o esportivo seria campeão do interior se o Caxias é do interior também? Porque daí ele é o campeão gaúcho. Aconteceu conosco. Nós fomos campeões gaúchos. Tivemos que devolver o prêmio. Sabia disso? O Novo Hamburgo teve que devolver o prêmio. Sim. Que eu disse que foi uma das minhas várias broncas com o Novo Eleto, né? Quer dizer, é impossível, quer dizer, o time do interior, é quase impossível ser campeão gaúcho. O falecido, o Viané Carleiro, meteu a mão com vocês, né? O homem morreu, não vai xingar o falecido. É, por isso, eu xinguei ele quando ele estava vivo e não vou xingar ele de novo agora. Deixa pra lá, né? Aí eu disse, Novo Eleto, mas só tem um detalhe, vamos ser coerentes, já é uma epopeia um time do interior conseguir ser campeão gaúcho. Tanto é que de 54 pra cá só foram três, né? Desde 1954. Exatamente. Aí tu ganha um campeonato gaúcho, o cara não tem o direito de ser campeão gaúcho e do interior ao mesmo tempo. Daí ele disse, não, mas o prêmio tem que dar porque vocês vão ganhar uma renda grande e tem que dar. E nós tivemos que devolver o prêmio pro Caxias. Mas tudo bem, águas passadas, né? Mas é que, voltando a essa questão dos contratos que vocês falavam aqui, evidentemente que numa outra condição, mas eu tive que vivenciar isso, o Novo Hamburgo quando classificou pra jogar a semifinal contra o Grêmio, eu não tinha mais contrato. Não vocês são heróis. Eu não tinha mais contrato. Eu tive que renovar os contratos por 15 dias. Por quê? Porque a minha diretoria me deu um orçamento e disse, olha Everton, tu pode chegar até tanto. Tu nem acreditava no Novo Hamburgo e não fez contrato maior. Não, não. Aí não é verdade. Porque eu já queria na terceira rodada já fazer contrato com eles pra jogar a Série D, porque eu senti que o time tinha engrenado. E aí fui meio que escuraçado e dizia, mas com que dinheiro? E é uma verdade. A gente que está no futebol está vendo que a coisa está andando, quer ganhar. E nós tínhamos uma verba e a nossa verba acabava na semifinal. E aí nós tínhamos que prorrogar os contratos por uma boa causa, que foi jogar a final. Mas tive que prorrogar 15 dias todos os contratos. E não foi uma coisa muito simples. Não que os jogadores não quisessem. Eles queriam ir muito pra levar o título. Mas já tinha jogador com time engatilhado que queriam uma apresentação deles pra treinar, pra disputar os campeonatos que viriam dali pra por diante. É, agora essa situação aí é a... acho que é de... o menor problema. É. Porque se não tiver o que fazer... É uma questão de bom senso, né, Rec? Coerência, bom senso. Eu acho que o interior, eu já sei de pelo menos dois votos que vão ser favoráveis no interior a que o Caxias seja o campeão. O Novo Hamburgo é um... O Novo Hamburgo vai votar... O Novo Hamburgo é público disso. O Novo Hamburgo vai votar favoravelmente a entregar o Caxias e numa boa, né? O Juventude também. E o Novo Hamburgo ainda vai dar graças a Deus. O Juventude é um chefe sensacional. O Juventude... É, apesar de que agora está com um pouquinho de folga, né? Olha, eu não me importo. Presidente? Do Juventude. Diz que não se importa. Então, seria o maior rival, né? O maior opositor. É, aí mata o argumento dos outros. É, não tem condição, né? Esse campeonato não vai terminar. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Não tem mais data. Se o Grêmio... Se o Grêmio... E aqui está falando o Colorado. Se o Grêmio... Hein, doutor? Tivesse vencido... Não é Novo Hamburgo? Vencido o primeiro turno. Oi? Não é Novo Hamburgo? Não, mas é primeiro o Colorado e depois o Novo Hamburgo. o primeiro, mas... Só que isso é um... Sim. Eu sou primeiro o clube atlético de Itapejara. É. Depois eu sou outro. É, mas é... Que é o Zequinha. É isso, é isso. É o Zeca Vírus. Mas ninguém tem dúvida disso. Mas aí eu pergunto. Imaginem vocês se a gente estivesse discutindo isso num âmbito de dupla Grenal. Que o Grêmio tivesse vencido o primeiro turno. Eu duvido que o Colorado, que o Inter ia votar a favor de entregar a taça para o Grêmio. Os próprios... E vice-versa. Os próprios times do interior não se sentiriam tão à vontade. É, mas daí se esse fosse o problema eu marcava outro Grenal. Mas aí tinha que ser no Beira-Rio, né? Porque o retrospecto recente é melhor no Beira-Rio que o Grêmio, né? Tu gosta de fazer festa lá, né? Eu gosto. 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 Bom, se bem que na Arena o Grêmio não perde desde 2014 também, né? Sim, já vai seis anos. Já se vão seis anos, né? Vou dar uma de Tarcísio. Tô cansado de perder Grenal. E o que eram pra ter perdido agora, né? É verdade. Não, pelo menos no segundo tempo fez mais volume de jogo que o Grêmio mesmo. Apesar de ter chutado menos, né? Quem faz o balanço do jogo tem que sempre olhar o scout, né? O Grêmio chegou mais... Agrediu mais vezes o Internacional. E a duas últimas chances foram do Grêmio. Do Luciano e do Lucas Silva. Mas aí já era futebol sete, né? Não. No final sim, no final sim. A do Lucas Silva sim. Já era futebol sete. A do Lucas Silva sim, mas a do Luciano não. É, tinha um no gol, né? Ah, tinha um no gol, né? A gente tibou oito porque um era reserva, né? Então ficaram o outro. Exato. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela presença. Essa história de adequar com o calendário europeu, com não sei mais o quê, isso não tem... Não tem. Não tem como. Não tem espaço pra isso, né? Não tem. Tem muita data já marcada. Eu quero ver no ano que vem derrubar quatro, fazer um campeonato com quatorze que a gente já não tem data, né? Sempre é um problema. O gauchão não se tem data. Não, e outra, dar férias pros jogadores agora também. Não faz sentido. É, voltaram de férias. Não, se falar pra rapaziada que é férias, aí já muda... Não, tem... Bom, aí já vira daquele jeito, né? Os caras tem que entender... Não, vamos jogar de portão fechada. Não, não, os caras tem que... Veja bem. Não, é que tem que entender o seguinte, quarentena não é férias, né? O quarentena o cara tá recolhido, né? Se o cara tá de férias o cara vai jogar futebol, né? Tem alguns clubes que daqui a um mês terminam o contrato. Exato. Eles fazem o contrato por três meses. Aí não é férias, aí é encerramento da relação. O caso do Aimoré é outro que ele não tem série. Então daqui 30 dias termina o contrato deles. Os clubes que não tem série no brasileiro, não tem nem a D, nem a C, nem a B, daqui 30 dias terminam o contrato. É, o ano que vem teremos uma fórmula ainda mais enxuta pra poder abrigar 14, então. Não, mas se parou também a divisão de acesso, quem é que sobe? Não, mas a divisão de acesso tem ainda datas mais adiante pra buscar. É que a divisão de acesso, Rex, se tu quiser jogar o segundo... Dá tempo de curar. O segundo semestre. Joga o segundo semestre. Tu joga o segundo semestre a divisão de acesso. É, é isso aí. Agora... Mas também tem os contratos dos jogadores. Eu vou usar... Tu me empresta um pouquinho tua bolinha de cristal. É. Eu... Ah, vocês estão afim de meter a mão comigo aí. Eu imagino. Eu escrevi, tomei pau e só o Alexandre me pediu desculpas. Eu imagino. Os puxar sacos do Renato. Hoje ele tomou uma mijada do presidente. Não, mas eu não tô... Ele não tem que dar esse tipo de declaração inoportuna. Eu escutei a declaração. De engenheiro de obra pronta. Não, o que eu gostaria de referenciar é o seguinte. Eu acho que com a evolução, o doutor colocou tudo muito bem aqui, nós vamos ter uma paralisação por um tempo bem maior. Daqui a pouquinho, eu acho que essa ideia de talvez trazer as férias dos jogadores, para um período anterior e iniciar os campeonatos mais cedo, dê a condição de se colocar no ano que vem um calendário dentro de condições normais de temperatura e pressão. Porque daqui a pouquinho tem o seguinte, em vez de começar dia 22 de janeiro, o gauchão, começa ele. Lá na primeira semana de janeiro, tu achou as datas que tu não tinha. O problema de começar na primeira semana de janeiro é que... Mas aí tem que antecipar as férias. Mas aí bota as férias para novembro, por exemplo. Sim, porque tem que dar 30 dias de férias. Aí é que eu digo, eu acho que com a evolução do coronavírus, daqui a pouco o período em que nós vamos ficar sem jogos vai ser tão grande que talvez assim pensar nessa ideia de se dar as férias antecipadamente. Aí todo mundo antecipa as férias e pode começar tudo um mês antes. Mas aí tem uma frase que eu gosto... Mas isso é suposição, é a tua bola de cristal. Tem uma frase que eu gosto de repetir, não é minha, obviamente, que todo mundo conhece que o tempo é o senhor da razão. Sem dúvida. Nós não sabemos quanto tempo vai durar isso e o que vai acontecer. Tomara que pouco. Nós não sabemos nem se as Olimpíadas vão sair. Provavelmente não, porque é julho, né? Copa América, eu no Copa... Copa América eu aposto que sai. E ninguém treinando para as Olimpíadas, esses atletas todos. Essas coisas só o tempo vai dizer. Não adianta. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você está muito bem aí. Um abraço para você. Um destino muito claro das coisas, muito transparente e acho que ganha a federação e ganhamos todos nós. Já voltamos. Bom, você agora tem que ter em casa, né? A mesa de jogos da Mesa Artes. Não tem outra saída. Se enjaula dentro de casa e dele que te dele, né? Fazer o quê? Trabalha um pouco, joga um pouco, descansa um pouco, vai melhorar o convívio familiar. A Mesa Artes tem a saída aí, ó. Que tal uma mesa de bilhar que também é um móvel e que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesa Artes, há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimento e cores para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base e pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores com aço inox para um jogo sem caimentos. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesa Artes também podem acompanhar tampo para jantar com o verso que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde o 1992. Muito bem, está aí. Você vai se ocupar. É claro que é uma brincadeira que eu faço. Isso aí é para confraternizar com a família. E fica ali pertinho da Arena do Grêmio. Está aí o telefone. Isso aí é para a vida toda. São mesas extraordinárias a qualidade. Tem dois em um, tem três em um. Você pode ter ping-pong, sinuca e mesa de jantar. Tudo no mesmo lugar. Tudo na mesa a mesa e com uma qualidade. O glamour que dá na sua sala é espetacular. Tu és bom de taco, Rec? Tu és bom de taco? Não, não. Até aprendendo um pouco lá com o chefe. Esqueci o nome do chefe. Com o Cadu? Cadu. Não, o Cadu é o filho. Mas acho que é pai e filho. É, pai e filho. A Federação Gaúcha de Futebol suspendeu o gauchão por 15 dias. Os clubes foram ouvidos antes da decisão e a maioria a favor da paralisação. Grêmio, Renato já havia ameaçado greve em caso de não paralisação. Boca fechada, não entra mosquito. Tomou-lhe um xixi do presidente. Diz que é desnecessário o que ele disse. E eu também acho. Elenco gremista vai seguir treinando normalmente se reapresentar amanhã. O Grêmio está esperando pela Comebol, como já lembrou aqui o Alexandre, porque daqui a pouco a vaca Comebol surpreende e marque jogo com portões fechados da Libertadores. Grêmio segue 100% no retorno, líder do Grupo B, mas ainda em segundo na classificação geral. Com o Kahneman recuperado, praticamente todos os jogadores ficam à disposição. Tiago Neves e Jean-Pierre se aproximam das condições ideais, disputam uma vaga e Renato terá que optar por sacar um volante. Justiça negou o pedido de rescisão contratual do atacante Ferreiro, Ferreirinha. O jogador vai seguir treinando com o grupo de transição. A Jaques e Bairro de Munique têm interesse e monitoram o PP, que ontem não jogou bem. No Inter, presidente Marcelo Medeiros tem suspeita de coronavírus. Resultado do exame sai até quarta-feira. Colorado também foi a favor da paralisação do gauchão. Com reservas, o clube manteve o primeiro lugar geral e do Grupo B. O grupo de jogadores folgou hoje, mas também dará continuidade às atividades a partir de amanhã. Meio que fizeram um acordo do Grêmio Internacional, né? Porque se os dois tomaram a mesma medida, não é uma simples coincidência. Direção afirmou que mudará os protocolos dentro do clube para a maior prevenção. amanhã tem uma entrevista inclusive do Departamento Médico e do Rodrigo Caetano. Categorias de base ficam sem trabalhos por três semanas. E dentro dessa linha de coronavírus e tudo mais, o teste do JJ, do Jora Jesus, segundo o Flamengo, deu positivo, fraco ou inconclusivo? Mas é considerado que deu positivo. Ele está aguardando a contraprova do técnico do Flamengo. Eu já achei, a primeira vez que eu recebi isso hoje, eu achei que era brincadeira. É fato e o Luan é um dos casos suspeitos no Coríntios. Se até Jesus pega coronavírus, já voltamos. A gente não pergunta tudo para o doutor, o Maurício levantou uma situação, se é para tomar paracetamol ou ibuprofeno. Casualmente, eu ouvi hoje, uma pessoa, hoje na televisão, foi feita essa pergunta. E a infectologista comentou que o paracetamol seria contraindicado e ela deu os motivos, deu as razões. Principalmente, ela disse para quem, para diabéticos, por exemplo, sempre é contraindicado porque o paracetamol, ele tipo afina o sangue, ele cria uma dificuldade maior de... Cada caso é um caso. Exatamente. Mas normalmente não o paracetamol. Não o paracetamol. Quer dizer, eu sou leigo e não vou saber explicar mais. Essa pergunta foi feita e a infectologista que estava lá... Agora vem quando a internet... Mas em relação ao ibuprofeno tem uma revista científica que publicou um... É a revista quente ou é a fake news? Não sei. Aí a gente tem que perguntar para o doutor Ivan Pacheco. Ela não disse exatamente que o ibuprofeno era indicado. Ela disse que entre os dois, com certeza, o paracetamol não. O ibuprofeno, ela botou uma interrogação. Segundo essa pesquisa, ibuprofeno, corticoides e aspirina são contraindicados em caso de suspeita de coronavírus. Então nenhum dos quatro, no caso dele. Nenhum dos quatro. Ela foi tácita na contraindicação ao paracetamol. Procure um médico, né? É, ela foi tácita. E o ibuprofeno disse que não tinha elementos suficientes, mas deixava uma interrogação. Já voltamos. Já voltamos na sequência do nosso caderno. Tem muitos e muitos recados aqui. O pessoal está perguntando sobre o Roger Goethe, mas a distância vai ficar tão grande agora de qualquer realidade. Ninguém vai contratar agora sem saber quantos meses vai ficar pagando salário. É, o que tu pode fazer agora é especular no mercado pra contratar na janela de agosto. É isso aí. setembro, talvez. E vai atrapalhar a janela também, né? Vai, vai. E depende de onde é que vai estar esses tiros danados aí. O REC revirou o mundo de perna pro ar. Essa é a grande realidade. as produções das fábricas, as condições de recebimento de insumos... Tomara que a gente se restabeça rápido. O consumo, né? E quem sente mais somos nós, que já vem com uma economia cambaleante, né? E já tivemos esse problema. Eu tenho muita informação nesse setor de turismo. O setor de turismo vem sofrendo desde o final do ano passado com o grande problema que se teve no Nordeste com as manchas de óleo, né? Sim. E aí, vira o ano quando acha que vai puxar um fôlego, aparece o coronavírus. E tem um outro detalhe, né? Estoura no pobre. Por isso que hoje o governo se adiantou e diz que 54 bilhões serão pra garantir empregos. Vamos ver como é que vai se aplicar isso aí, né? Se deu mais prazo pra pagar o valor mensal que as empresas pagam do FGTS, se deu uma carência pra pagar também o imposto do Simples Nacional. São algumas medidas nesse sentido. Vão ser abertas as linhas específicas pra micro e pequenas empresas. O problema é o acesso, né, Ré? Sempre é o problema. A burocracia. Eu sei que no setor de turismo as grandes agências do Brasil conseguiram junto a BNDES e Banco Santander linhas bem interessantes. Inclusive, no BNDES a linha é 5,4% ao ano mais TJLP. Não vai dar 8% ao ano e com dois anos de carência pra pagar. Isso, de fato, vai dar um fôlego pros agentes de viagem. Você que está com dificuldade pra enxergar, enxergando mal, as letras estão embaralhadas, tem dor de cabeça, é o feirão de óculos da Óticas Viver. Faça seu óculos e ganhe armação. Isso mesmo, você não vai pagar nada, nadinha pela armação. E um detalhe, quem vai escolher a armação é você. Olha a barbada, armação de presente e quem escolhe qual vai ficar melhor é você. Além de não pagar a armação, a sua idade é o seu desconto nas lentes. Se tiver 40 anos, 40 reais de desconto. 60 anos, 60 reais de desconto. Tu vai escolher qualquer armação da Ótica sem pagar nada. E ainda a tua idade é o desconto nas lentes. Corra, ligue agora, 30, 85, 77, 20. Ligando agora, sendo um dos 30 primeiros, além de todas essas vantagens, você vai ganhar um lindo óculos de sol. Pode fazer em 10 vezes sem juros pelo preço à vista. 30, 85, 77, 20. Feirão da Óticas Viver. Na Sanar Farmácias, você encontra completa linha de medicamentos com até 70% de desconto breve em Santa Catarina. Faça seu cadastro no programa de benefícios da Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure a Central de Imóveis, empresa gaúcha com três décadas de atuação na cidade baixa. Central de Imóveis, administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. central de imóveis rs.com.br Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas, 3225-2378. FAQ. Materiais de construção há 29 anos, referência em construções e reformas. Seja para a sua empresa ou para o seu lar. Aproveite. Na FAQ, neste mês de março, as promoções especiais da Otto Baumgart. Produtos como Veda City, Alvenarit, Veda Prey, Bianco, com os melhores preços do mercado. FAQ. Materiais de construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho, em Canoas. Telefone 3415-6100. Muita gente diz, ah, o futebol que se exploda, todo mundo ganha bem e tal. Puxa vida, 90 e poucos por cento ganham mal. E o futebol não são só os jogadores, é tudo que envolve, desde o fabricante de ingresso, desde o cara que faz a catraca, desde o cara que faz a segurança, a limpeza, os auxiliares, os júniores, os juvenis, os infantos juvenis, isso é sub, sub agora, né? Sub-17, sub-18, sub-16. É muita gente envolvida, são os pais. Então não dá pra praguejar o futebol. Futebol é, como diria o Juca Chaves, brincando na sua canção, o ganha-pão da imprensa, mas é o ganha-pão de muita gente. Não é isso? É econômica, né? É uma bela fonte de renda. Olha as comissões técnicas, olha, é massagista, é roupeiro, é pessoal que trabalha na limpeza do estádio, é pessoal... Vendedor de cachorro-quente, de pipoca, de trago... É o pessoal que mantém o gramado. Uma e tal, que surgiu de bar novo ali, faturando. Pessoal que mantém o gramado do estádio, vende adubo pra grama, sabe? Movimenta muita coisa. E quem tem categoria de base, Novo Hamburgo lá, chegou a ter 400 crianças na categoria de base, isso movimentava um monte de gente. Te preocupa a preparação física do Grêmio, pra não dizer que não falamos de futebol? O Grêmio tem cansado nos jogos, cansou no Grenal, cansou contra o São Luís? Preocupa, preocupa sim, isso tem se demonstrado tanto no Campeonato Gaúcho quanto nos jogos da Libertadores, né? Mesmo o jogo que o Grêmio venceu lá em Cali, o Grêmio sentiu fisicamente o jogo, sentiu o Grenal principalmente, nos dois Grenais, inclusive, né? Ainda que o Grêmio tenha chegado ao gol nos acréscimos, mas vamos pegar assim, pega o último terço do segundo tempo, até no Grenal do Beira-Rio o Grêmio teve dificuldades de suportar. Puxa, e no Beira-Rio foi dominado com 10, né? Exatamente, o Internacional tinha um jogador a menos, né? Tipo, pra nossa sorte, enfim, o Everton lá tirou um coelho da cartola, botou a bola na cabeça do Diego Souza, que agora, enfim, tem alguém que a bola chega na cabeça e o cara bota pra dentro do gol, né? E bota mesmo. Se é no André, aquela bola sai lá na bandeira de escanteio. Mas, mas me preocupa sim, me preocupa, porque o Grêmio não pode ter a perna pesada no final de um jogo contra o São Luís de Juiz, né? Ou contra um adversário mais fraco, enfim, aí o Grêmio teria que estar mostrando uma outra condição. Bom, isso tem a ver com algumas ausências importantes, né? O Jean-Pierre tá voltando agora, que é um jogador que nos dá mais vitalidade e tal, mas isso pode ter a ver também com algumas escolhas de escalação que a meu juiz não são as melhores, né? Já falei outras tantas vezes aqui sobre a minha opinião de que o Maicon deve ser a reserva e de que essa decisão do Maicon ir para a reserva emprestaria um pouco mais de fôlego ao meio-campo do Grêmio, na minha opinião. Porém, talvez não seja só isso, talvez o Grêmio precise olhar melhor para o seu trabalho físico de início de temporada. Everton Cury, o time do Inter já entendeu o sistema do CUD? Olha, se entendeu totalmente, eu ainda não tenho essa condição de afirmar, mas pelas amostras que nós tivemos, o jogo contra a Universidade Católica, mesmo o Grenal, me parece que está começando a compreender, né? E mesmo o time ontem que só teve o Edenilson como titular, está jogando da mesma maneira. Eu acho que está começando a entender e está mudando a cara, está dando esperança para a gente, está dando esperança para o torcedor colorado. Então o Nonato voltou a jogar bola? Eu acho ele um bom jogador. Eu acho ele um bom jogador. Ele é jovem, tem que evoluir ainda, né? Talvez um pouquinho dispersivo às vezes, mas ele é um jogador com muita vitalidade, né? E diferentemente do que a gente tem notado no Grêmio, o Inter parece que tem um fôlego bastante interessante. A gente tem visto o time correndo muito, nós temos um exemplo claro que foi o Edenilson aos 48 do segundo tempo contra a Católica, sofrendo um pênalti ou não, mas seja como for, dentro da pequena área do adversário, ou seja, correndo muito, né? Então, apesar desse susto inicial que todos os colorados tiveram com aquela formação absurda, com lindoso e musto no time, eu até agora não entendo o porquê disso, mas foi corrigido. Para garantir o zero. Não, mas não tem que garantir zero. Olha aqui, eu imagino... Mas não conhece o grupo. Não, pera um pouquinho. Rec, pera um pouquinho. Eu imagino que... Essa é a explicação dele. Eu imagino, claro, ele tem que justificar. Eu imagino, Rec, que tu faça vários testes nos teus treinamentos, ou se não, tu não treina, né? Então, evidentemente que sempre que tu testar um time sem a dupla lindoso e músculo, ele vai jogar mais. ele vai atacar mais. Então, tu vai esperar passar por Tolima e Universidade de Chile para só fazer isso contra times mais gabaritados? Se tivesse feito isso contra Tolima e Universidade de Chile, não tinha nem empatado lá. Tinha atropelado os dois. Tinha atropelado. E já tinha formatado e dado uma condição melhor para essa largada de chave de grupos da Libertadores. Então, essa justificativa eu não aceito. Essa justificativa eu não aceito. Eu aceito que ele tenha imaginado esta condição e, em função de não ter dado certo e ele viu que a partir daí não ia haver evolução, aí ele resolveu ser um pouquinho mais arrojado e viu que deu certo e mostrou que não é teimoso e aí ele tem mérito por isso. Pois é. O Internacional tem essa questão ainda para resolver que é perene, permanente, que é a do D'Alessandro. Tiago Galhardo ou D'Alessandro, Marcos Guilherme ou D'Alessandro. Tem que achar um lugar para o D'Alessandro? Eu particularmente acho que o D'Alessandro por tudo que já fez pelo Inter, pelo que ele representa tecnicamente, tem que dizer quando ele quer jogar e quando ele não quer e todo mundo tem que obedecer. Você está falando sério? Estou falando sério. Estou falando sério porque o Thiago Galhardo Mas então ele contrata um técnico como o Thiago Galhardo Ele vai se escalar? Ele vai se escalar ou não, os outros não é ele que escala. O Thiago Galhardo eu acho que mostrou que tem condições de ser um bom substituto, tem vitalidade, é um jogador vertical, mas essa vitalidade toda, esse gasto todo que o Thiago tem, o D'Alessandro compensa com incrível habilidade técnica e a liderança dele. Eu acho que está bem assim, que o D'Alessandro não vai poder jogar todas as partidas e quando ele não jogar bota o Thiago Galhardo lá que ele vai dar conta do recado. Eu estou bem mais tranquilo em relação a isso. PP ou Alisson? Alexandre Maia. Olha, é difícil assim, é difícil avaliar o PP no lugar que o Alisson ocupa hoje porque tem a, parece que botaram no estatuto do clube que é proibido testar. e eu acho lamentável que seja proibido testar haja visto o fato que para mim está muito claro que o Alisson não tem dado a resposta. Não tem dado. Tipo, não é o ideal tu ter que colocar o PP que é um jogador mais agudo numa função mais de composição de, vamos dizer assim, de última parte do meio campo e tal. Não, não é ideal. Mas ao mesmo tempo tu vai ficar com um jogador que é sempre, né, nota 5, nota 5,5, enfim, quando vai dar tudo certo ele é nota 6, que é o Alisson. está entregando muito pouco, Alisson. Mas ele empresta bastante vigor ao time. Eu acredito que com o retorno do Jean-Pierre as coisas se ajeitam porque o Jean-Pierre é diferente. Pode ser que assim, pode ser que a presença do Jean-Pierre amenize o fato de o Alisson entregar tão pouco. Ou dele e Alisson conseguir entregar um pouco mais com a parceria do Jean-Pierre fechando melhor o meio campo e a cancha. Porque ele é um jogador bastante intenso. Porque assim, hoje, hoje, em 2020 o Alisson não entregou nada ainda. até agora. E em 2019 também não estava lá essas coisas. Agora o que entrega muito custo-benefício espetacular é a Lagoa Cortada. vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades super lotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada, uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a Lagoa esperam por você. Além da suspensão das atividades da categoria de base, tanto o Grêmio quanto o Internacional, o Grêmio tomou uma outra medida. Funcionário com mais de 65 anos não precisa trabalhar. E o Évito Dancuri, a gente estava falando em um intervalo aqui. Tomara, tomara mesmo, lembra? A gente gostar do presidente e tal, não tem problema nenhum. As nossas divergências e com alô largo nessas horas. Tomara que dê negativo o exame do presidente pra não causar alvoroço. Não que o presidente não vá curar, vai, é jovem ainda, mas vai criar uma situação de especulação. Se o presidente pegou, outros vão pegar. Tomara que dê negativo. No Valência, 35% do elenco entre jogadores e comissão técnica estão com coronavírus. Primeiro já deu negativo do presidente, e tem uma contraprova que sai na quarta-feira. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Sempre que fique em casa. Alexandre, Everton, Maurício, bom proveito com a caneca aí da Fábrica Fantástica. Até amanhã.